Não sei se vocês se ligaram muito, mas no dia 31 de julho, o outro sábado, sem ser esse agora o próximo, o Bellator vai transmitir a maior luta da sua história. E sim, acho que Patrício Pitbull vs AJ McKee é maior do que Patrício Pitbull vs Michael Chandler ou qualquer outra. E explico o porquê. Primeiro porque a afirmação, o Patrício Freire é o maior lutador da história do Bellator, hoje não é mais contestável. Um, é o único duplo campeão do evento, que detém logo os títulos das duas categorias mais competitivas, que por lá são peso pena e peso leve. Dois, detém quase todos os recordes, mais vitórias, mais vitórias em lutas por cinturões, maior reinado, mais finalizações e nocautes e por aí vai. E esse cidadão vai pegar na final do GP dos Penas, valendo 1 milhão de dólares, a maior joia que a empresa já produziu. AJ McKee tem 26 anos e tá invicto em 17 lutas de MMA, são 6 nocautes e 6 finalizações. Tudo isso no Bellator, ele estreou lá, tanto que é recordista em vitórias consecutivas. Ah, adicione aí mais 7 vitórias como amador, sendo 2 nocautes e 2 finalizações. E como tudo isso é possível tão novo? Porque ele nasceu treinando, o caso dele é o mesmo do Lioto Machida, Habib Nurmagomedov, Mackenzie Denny, a família Grace e por aí vai. O AJ é filho de lutador barra treinador, o Antônio McKee, veteraníssimo do MMA, que se aposentou em 2019 com 50 anos e 36 lutas profissionais. O Antônio, que treinou o Quinton Rampage Jackson durante boa parte da carreira, sempre disse que o filho era o seu grande trabalho, o seu grande projeto de vida. E ele não mentiu, porque o AJ é um talento nato, raro. Nesse GP dos penas, ele tratou veteranos como o Jorge Caracanion, o Derek Campos e até o ex-campeão Darren Caldwell como amadores. Tocar o show primeiro em 8 segundos, finalizou o segundo em 3 rounds e o terceiro em 1 minuto. É bom em tudo, completo e enorme pra categoria, com 1,78 de altura e 1,87 de envergadura. Já adiantou, inclusive, que o futuro é no peso leve. É um desafio muito mais imprevisível e complexo do que o Chandler, que é duríssimo, mas é do porte do pitbull e traz os tradicionais wrestling e boxing. No jogo do AJ, tem elementos do karatê, do kickboxing holandês, do judô, é um craque. Sendo que o potencial do jovem é muito maior, pelo nível de atuação com a idade que tem, o cara não tem teto. E esse é exatamente o enigma que o Patricio, 8 anos mais velho e em enorme desvantagem física, vai precisar resolver no próximo dia 31. A moral do AJ é tanta que o Patricio, com uma tonelada de experiência a mais, fazendo tudo o que tem feito e sendo o maior do Bellator, não é franco favorito. É favorito só por um fio de cabelo, porque nas principais casas de apostas, eles estão praticamente empatados. E olha que eu já disse aqui no canal que hoje, em Patricio Pitbull vs Alexander Volkanovski, a minha grana tá no brasileiro. É por isso que esse casamento é tão especial, você tem o número 1 contra a maior promessa, no mesmo peso, mesma era, ambos no auge. É sem dúvida alguma um evento raro, e por isso fico feliz de poder comentar essa luta ao vivo pra todo o Brasil na tela dos canais ESPN. E sim, acredito que essa é a última fronteira, o último desafio pro Patricio no Bellator. Se ele vencer, nada mais faz sentido. Se perder, claro, revanche imediata. Aí começa toda uma nova rivalidade, de repente o AJ mira o cinturão dos leves também do Patricio, etc, etc. Agora, se vencer, tendo limpado a categoria até 66kg de cabo a rabo, alguns desafiantes, como Daniel White, o Emmanuel Sanches e o Daniel Strauss, inclusive, já perderam pra ele duas vezes. Com um milhão de dólares no bolso, ou seja, um pé de meia feito, e considerando que o irmão mais velho, o Patrick Pitbull, é o número 1 do ranking na outra categoria em que é campeão. É hora do Patricio, aos 34 anos, partir pro novo desafio. Aliás, foi exatamente com essa idade que o Michael Chandler estreou no Ultimate. Sim, sei que o Scott Coker não vai querer perdê-lo, e é duro desapontar um cara que investiu tanto em você nos últimos anos. Também sei que é bem provável ele chegar no UFC ganhando bem menos do que ganha hoje, porque ele é o número 1, a grande estrela do Bellator, e no UFC não será a mesma coisa. O ponto é que não tem pra onde crescer, esportivamente ele terá superado o que o Bellator pode oferecer. E aí, por mais que o Patricio não curta tanto o jeito de fazer negócios e o lado comercial do UFC, acho que o espírito competitivo deveria falar mais alto. Posso estar errado, mas pelos meus cálculos, o contrato atual tá perto do fim. Tem sim a tal da renovação automática pro campeão. Mas o Coker também já disse que não mantém ninguém à força, vai demandar aquela boa e velha conversa de testas franzidas. E se de fato tirar o zero do cartel do fenômeno, do prodígio AJ McKean no dia 31, a hora pra essa conversa chegou. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham dessa encruzilhada, desse cenário no qual está contido o Patricio Pitbull? Se vencer o AJ McKean no próximo dia 31 não tem mais jeito? Ele precisa cruzar a ponte pro maior evento de MMA do mundo, sim ou não? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer às nossas camisas, participar do conteúdo do sexto round, né? E principalmente ajudar o canal a crescer, ter acesso também a material exclusivo. Considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo, beleza? Hoje mais cedo rolou o podcast do sexto round. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo debatemos o verdadeiro tanque de tubarões que virou a categoria até 70 quilos do UFC. Pra conferir, é só clicar no link aqui do lado ou conferir nas plataformas de streaming de áudio, né? Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.